O meu início na carreira esportiva não foi nem no futebol, foi quando eu era criança ainda, eu adorava esporte, independente de ser futebol, atletismo, basquete, eu gostava de estar entre as crianças brincando e numa dessas teve um campeonato, jogos escolares de Minas Gerais, e eu participei do futsal, atletismo, e nessa que eu participei do futsal, vários times lá de Minas mesmo me chamaram para fazer um teste e eu falei assim, cara, eu sou apaixonada por esporte, mas defini agora qual seria o que eu queria para mim me profissionalizar, eu não sei decidir agora, mas continuei treinando o atletismo, aí eu cheguei em casa, sentei lá e eu liguei a TV, e por ter ligado a TV naquele momento eu estava passando um jogo de futebol, acho que na época era Rio Preto, eu falei, caraca, será? Ah, futebol? Aí eu conversei com o meu treinador, o de atletismo na época, e falei assim, ah, eu acho que eu gostaria assim de fazer um teste em algum clube de futebol, aí eu fui no Atlético Mineiro, fiz um teste lá, e também fiz no Rio Preto, aí eu peguei e falei assim, ah, e agora, qual que eu vou escolher? Escolhi o Rio Preto na época, um, porque eu achava que o Campeonato Paulista era mais disputado e estava mais próximo de casa, acho que se desse errado qualquer coisa, eu voltava, então, por isso eu acabei escolhendo o Rio Preto. E daí então, foi um espelho, logo em seguida eu fui para o Santos, que é onde eu tive minha primeira convocação para a seleção sub-20, e daí em diante foi onde eu tive a certeza de que a escolha que eu fiz naquele momento foi a certeza. O sonho de criança que eu tinha de estar vestindo a camiseta da seleção estava se tornando realidade para mim naquele momento. Eu não tenho palavras para expressar ou dizer o que eu senti naquele momento, eu só tinha muita gratidão primeiro a Deus, eu pude perceber que o trabalho que eu vinha fazendo, que estava a ter no fruto. É uma característica jogar, acho que pela lateral, até porque nos outros esportes, quando eu jogava também, no basquete eu era ala, no handbol também caía pela ponta, eu acho que, não sei definir o porquê lateral, mas desde então foi lateral sim. Atacante às vezes, mas tem que ser aberta, não centralizada. As expectativas sempre são positivas, a cada ano que passa, o futebol feminino tem crescido no todo e eu acho que esse ano da Copa América também não vai ser diferente, não vai ter jogo fácil. É um incentivo grande que a gente tem também de estar em busca de resultados bons.